Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos Música Como que se deu a escolha do tema da Semana Farroupilha de 2015 na cidade de Tapes? Bom, o tema da Semana Farroupilha do nosso município de Tapes e de todo o estado do Rio Grande do Sul Na realidade, ele foi aprovado num congresso tradicionalista na cidade de Uruguaiana em janeiro E o tema que foi aprovado em 2015, que traz como título a importância do camperismo gaúcho E sua importância social e cultural para o nosso Rio Grande do Sul De autoria de Fabiano Vencato, da cidade de Canoas, da 12ª região tradicionalista Ele nos traz a princípio a valorização do homem do campo E a gente trabalha dentro desse tema com nove invernadas, vamos dizer assim É onde dá o foco para a gente poder começar a trabalhar A primeira invernada que a gente trabalha dentro desse tema é a música campeira Aquela música que vem lá do início dos bairros de campanha Então a gente valorizando a música, nós vamos valorizar o laço, que é o tiro de laço Os afazeres domésticos é outro tema onde a gente aborda a mulher A importância da mulher dentro do Rio Grande do Sul As mãos do gaúcho, o guasqueiro, que é aquele homem que trabalha com couro Que tem a arte nas mãos de trançar, de fazer os trabalhos em couro Fazer os seus apeiros de encília Nós temos também, vamos valorizar o galpão Então a gente vai valorizar toda a parte de mobílias do galpão O que existe dentro do galpão A tosquia, que é aquele ato do homem campeiro fazer a tosquia na ovelha O alambrador, que é o homem que faz as cercas de arame A parte da ordenha, que é a parte do homem de tirar o leite Que era tanto esse ato, era feito pelo homem ou pela mulher Então vamos trabalhar junto com os piquetes a valorização deste tema Em primeiro lugar, valorizando, tentando valorizar cada vez mais o homem do campo O agricultor dos seus afazeres no dia a dia Então a gente está trabalhando muito com palestras Eu mesmo já estou com quatro palestras elaboradas dentro desse tema A rede de ensino aqui do nosso município Eu tenho palestra em quase todas as escolas Durante a Semana Farroupilha Mas tem uma palestra que já está agendada Que vai ser no CTG Província de São Pedro Que vai ser ministrada por mim Então a gente está convidando todos os amigos tradicionalistas Os alunos para participarem da palestra sobre o tema da Semana Farroupilha Camperismo gaúcho e sua importância social e cultural Que vai ser no CTG Província de São Pedro, aqui em Tapes Com início às 17h30min No dia 16 de setembro Vai ser uma quarta-feira no dia 16 de setembro A partir das 17h30min Lá no CTG Província de São Pedro A gente está reunindo todo o grupo escolar Daqui do nosso município A gente também mandou Mandei também convite para os demais municípios da nossa região Que vão se fazer presentes Qualquer pessoa pode participar O CTG vai estar de portas abertas Música Música Música